Neste momento aquilo que é importante dizer ao país é que nós estamos empenhados em dar à Santa Casa da Misericórdia um ciclo de recuperação dos problemas graves que do ponto de vista financeiro e do ponto de vista das tarefas sociais que é preciso recuperar, nós queremos salvaguardar para os próximos anos. Isso implica uma relação entre a tutela e a direcção da Santa Casa que não está neste momento assegurada e é preciso encarar isso com normalidade, sendo certo que o Governo assume a responsabilidade da substituição da mesa para precisamente salvaguardar a prosecução do nosso programa. A relação entre a tutela e a atual mesa ainda em funções será naturalmente algo de todo esclarecimento que for necessário. Aquilo que nós precisamos é de projetar os próximos anos e de recuperar uma situação que se está a tornar absolutamente insustentável e isso é a responsabilidade deste Governo que nós assumimos na plenitude. Devo dizer o seguinte, eu vejo muita gente preocupada com uma eventual partidarização da Santa Casa, mas são sobretudo aqueles que parece que estão preocupados com a tendência partidária daqueles que vão cessar funções na Santa Casa. Parece-me que é mais isso do que propriamente a preocupação com o futuro. Nós estamos verdadeiramente preocupados é com aqueles que são os destinatários da ação da Santa Casa da Misericórdia. Estamos preocupados com a sustentabilidade financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e estamos preocupados com o trabalho social que é preciso garantir nos próximos anos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Nós não temos nada de pessoal contra as pessoas que lá exerceram funções. Eu creio que é preciso dar ao país sinais de normalidade no funcionamento da nossa democracia. Não há saneamento político nenhum. Aliás, eu creio que quem fala em saneamento político, porventura, queria garantir a manutenção de alguma afinidade partidária das pessoas que vão cessar funções na Santa Casa da Misericórdia. Estão se calhar preocupados com isso. Nós não estamos preocupados com isso, nem é por essa razão que as pessoas vão ser exoneradas. O que é preciso garantir é o seguinte. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está numa situação dificílima do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da garantia e da salvaguarda das suas funções sociais. É preciso que haja, por parte da tutela, total sintonia com a respectiva administração para se cumprirem as orientações de política que dimanam do novo governo. E, portanto, desse ponto de vista foram pedidas informações, não estão criadas as condições para que esta administração que vem de trás possa estabelecer essa relação com a tutela e nós vamos criar essas condições para quê? Para assumirmos total responsabilidade. Não se pode pedir ao governo que assuma uma responsabilidade que, à partida, nós não estamos em condições de assumir com uma administração na qual nós não temos essa garantia. E, portanto, isso é normal. É preciso desdramatizar. Aqueles que querem dramatizar, por aquilo que eu vou percebendo, parece que queriam garantir a manutenção das pessoas com quem têm mais afinidade. Olha, nós não temos essa intenção. Obrigado. Obrigado.